viver assim sem ciumes sem saudades sem amor sem anseios sem carinhos livre de angustias e felicidades deixando pelo chão rosas e espinhos poder viver em todas as idades poder andar por todos os caminhos indiferente ao bem e as falsidades confundindo chacais e passarinhos passear pela terra e achar tristonho tudo o que em torno se vê nela espalhado havia de olhar como através de um sonho chegar onde eu cheguei subir à altura onde agora me encontro é ter chegado aos extremos da paz e da aventura www.poeteiro.com www.poeteiro.com